Olá, meu nome é Larissa Gabriela, sou instrutora aqui na Alura e hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre o Dapper. Vamos supor que a gente tem uma determinada empresa onde a gente quer fazer um controle de clientes. A gente precisa fazer um sistema que vai fazer um cadastro de um cliente, contendo ali o ID, o número de identificação, o nome, o horário em que ele foi cadastrado e o dia também. Quando a gente está no mundo do C Sharp, no .NET, talvez a primeira coisa que a gente vai pensar é em utilizar o Adonet. O Adonet é a base para diversas ferramentas quando a gente quer fazer a nossa comunicação entre o banco de dados e a nossa programação orientada a objetos. Só que a gente tem um grande problema, apesar dele ter uma performance muito boa, a gente consegue ter um tempo de execução para o nosso projeto muito bom, A gente tem um código muito complicado, pode se tornar um pouco grande e para alguns momentos, alguns determinados momentos, como para fazer algumas manutenções, isso pode ser um pouco prejudicial. Então, a gente acaba tendo essa desvantagem. Então, o que a gente pode fazer para tentar solucionar esse problema? Tentar unir a performance do Adonet e simplificar o nosso código. E é aqui que a gente vai entrar com o Dapper. O Dapper foi criado pela equipe do Stack Overflow para tentar solucionar esse problema de performance e unir essas duas coisas, a performance e um código simples. Então, ele é uma biblioteca de alto desempenho que é considerada um mapeador de objetos simples para o .NET, um micro-ORM, vamos dizer assim, ele é considerado ali o rei micro-ORM, esse rei entre aspas. Existem outros micro-ORMs para a .NET, mas no nosso caso a gente tem o Dapper como ali o principal, que foi mais, tem uma adoção maior ali pela comunidade. Vamos ver um pouquinho disso na prática, né? Qual seria a diferença, qual a vantagem da gente usar o Dapper, qual a diferença dele ali para o Adonet? Bom, abri aqui nosso projeto no Visual Studio, aqui eu estou usando o Visual Studio 2022. A gente tem a parte aqui onde a gente faz as operações no nosso CRUD, no nosso banco de dados. Atualizar o usuário, cadastrar o usuário, deletar. Então, aqui a gente tem esse arquivo. Eu vou deixar o projeto todo linkado aqui na descrição do vídeo, né? Com um link para o GitHub para você poder olhar, para você poder trabalhar e ver como é que ele funciona. Eu vou focar mais nesse código para a gente entender como é que se diferencia o Adonet para o Dapper. Então, aqui eu tenho um código, onde essa primeira parte aqui a gente vai fazer a listagem dos nossos usuários. Como comentário, eu coloquei aqui o que seria o nosso código escrito com o Adonet, né? Como a gente faria essa consulta de listagem de usuários utilizando o Adonet. A gente consegue ver aqui, principalmente nessas três linhas, que para cada informação a gente faz, a gente dá um código diferente, a gente dá um comando diferente. Então, aqui para o ID do nosso cliente, a gente precisa escrever uma linha para o nome, para a data e para a hora também. Então, se a gente quisesse outras informações, por exemplo, cadastrar o CPF ou o e-mail, por exemplo, a gente teria que acrescentar diversas linhas e tornaria nosso código cada vez mais complexo, cada vez mais longo e dificultaria futuramente algumas manutenções. Então, o Dapper veio para tentar solucionar esse problema. Então, aqui a gente tem um código... Como a gente faria isso com o Dapper? Da mesma forma que a gente faria com o Adonet, com o mesmo objetivo do Adonet, como a gente faria isso com o Dapper? Então, a gente tem todo esse código que seria Adonet e a gente consegue escrever em uma linha com o Dapper. Então, essa é uma das facilidades do Dapper. Bom, então, como a gente poderia incluir o Dapper no nosso projeto? Como que a gente poderia facilitar esse processo? Então, aqui no Visual Studio, a gente tem algumas opções na parte superior. A gente tem a questão de arquivos, git, projeto, contuação. E dentre elas, a gente tem a ferramenta, as ferramentas. Vindo nessa opção, a gente também se depara com algumas partes de gerenciamento, de obter algumas ferramentas. Então, a gente vai escolher aqui gerenciador de pacotes do Nuget. Aqui a gente vai ter três opções. A gente vai aqui na segunda, gerenciar pacotes do Nuget para a solução. Onde a gente vai conseguir instalar esse projeto, o Dapper no nosso projeto. Primeiro, você vem aqui na sua aba de instalados. A gente tem aqui como procurar, buscar atualizações e ver o que está instalado de fato no nosso projeto. Aqui, primeiro, a gente vai ver que, no meu caso, a gente já tem o Dapper instalado. Mas, provavelmente, no seu projeto não vai estar. Caso não esteja, a gente vai vir aqui na aba de procurar. Aqui a gente consegue fazer uma pesquisa. Então, você vai escrever Dapper. E apertar o Enter. E vai ser a primeira opção que aparece. Você consegue clicar nela. Aqui a gente vai ver quais são os projetos disponíveis para a gente fazer a instalação. A gente vai selecionar. E onde aqui está desinstalar, no meu, vai aparecer o instalar para você. E vai fazer todo o processo. E você consegue voltar no seu código e começar a trabalhar com o Dapper. Então, você vai incluir o Dapper aqui, igual eu fiz nessa linha 8. A gente vai incluir. E aí, a gente já consegue fazer todo o processo para conseguir trabalhar com ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, como o Dapper funciona, a gente vai conseguir criar aqui um objeto DB Connection. Igual foi feito aqui nessa linha. Aqui a gente vai conseguir fazer, escrever nossas consultas para realizações de operações no CRUD. Então, a gente vai conseguir fazer atualização, cadastro, listagem, vai conseguir deletar nossos usuários. Fazendo aqui, passando nossos parâmetros, como eu fiz aqui. Então, todas aquelas linhas que a gente consegue escrever com a Donet, a gente conseguiria fazer com um Dapper com apenas uma linha. Nessa questão de listar os usuários. Então, a gente economizaria bastante código, tornaria muito mais simples, muito mais fácil a nossa manutenção. E conseguiria fazer chegar no mesmo resultado. Essa é a parte interessante do Dapper. A gente tem aqui também a parte de cadastro. A gente vai ter a parte de inserir um usuário, atualizar um usuário. Também deletar, como a gente pode ver aqui, mostrando no projeto. Então, voltando ali, como que a gente, como assim funciona, né? Como funciona o Dapper, o que ele é, quando a gente precisa utilizar. Então, voltando, como que funciona o Dapper, né? O que que é uma ORM, de fato? Como é que ele funciona? Aqui na Alura, a gente tem um outro Alura a mais, do Guilhima, onde ele explica com detalhes como que funciona o ORM. Vou deixar aqui como uma opção, para vocês poderem assistir. Mas a ideia do ORM é fazer o mapeamento da classe para o banco de dados. Então, ele vai conseguir relacionar ali nosso mundo de orientação a objetos com o mundo relacional ali, no mundo do banco de dados. O ORM, ele em português, ele significa mapeador de objeto relacional. Então, ele vai, de fato, fazer essa união, né? Entre a nossa classe, nossa orientação a objetos, com o nosso banco de dados. Então, a gente tem ali o nosso C Sharp, com a nossa programação orientada a objetos. E o nosso banco de dados ali, SQL, a gente vai conseguir fazer essa união de uma forma muito mais simples, né? Fazer essa ponte de uma forma mais simples, sem que a gente precise fazer um processo muito grande, né? Muito código. Então, a gente consegue facilitar isso. Para o TOTNET, a gente conhece alguns ORM, micro-ORM, alguns métodos que trabalham dessa forma. São vários. A gente tem alguns dos mais famosos, por exemplo, o Entity Framework. Só que quando a gente vai utilizar esses métodos, a gente pode encontrar alguns problemas. Por exemplo, nesse caso que a gente está lidando com essa relação ali entre o banco de dados, para fazer essas operações, cadastro de clientes, a gente poderia ter uma... utilizar o ADONET, a gente vai ter uma performance muito grande. A gente consegue ver ali um tempo de duração para 500 interações, por exemplo, de 47 milissegundos. Mas a gente tem um código muito grande, né? Muito difícil de colocar ali a manutenção. Então, a gente poderia usar o Entity Framework, por exemplo, que a gente conseguiria deixar esse código simples. Entretanto, a gente perderia muito em performance. E a gente vê ali que o tempo para fazer uma mesma consulta seria de cerca de 631 milissegundos. Então, a gente teria um tempo muito maior para conseguir fazer o mesmo procedimento. E com o Dapper, a ideia é que ele consegue unir essa performance. Então, a gente teria um tempo ali de 49 milissegundos, bem próximo daquele 47 que a gente tinha antes. E da mesma forma, a gente consegue escrever o código de uma forma bem mais simples, bem mais prática. E que a gente conseguiria fazer uma manutenção muito fácil, né? Muito mais fácil. Bom, no .NET a gente tem diversos micro-RM, ORM, diversos métodos para a gente facilitar a escrita do nosso código. Só que a gente acaba podendo se deparar com alguns problemas. Por exemplo, a gente acaba perdendo bastante em performance no nosso código. Então, por exemplo, quando a gente vai usar o Entity Framework, que é bem comum e bem conhecido no mundo do .NET, a gente acaba economizando bastante em linhas de código, mas acaba que a gente perde bastante em performance. Enquanto ali a gente, para usar o Adonet, por exemplo, para fazer o mesmo procedimento, a gente demoraria cerca de 47 milissegundos, utilizando o Entity Framework, a gente acabaria elevando esse tempo para cerca de 631 milissegundos, um tempo muito maior. Então, para aplicações muito trabalhosas, esse tempo poderia ser bem prejudicial. E ali o Dapper a gente consegue ver que une a performance, a gente conseguiria um tempo de 49 milissegundos, bem parecido com os 47 que a gente tinha antes, Então, a gente consegue unir esse tempo, essa performance, num código muito mais simples, como eu mostrei para vocês ali no nosso projeto. Então, a gente consegue facilitar o nosso código e ter um tempo muito bom de desempenho. O que é importante a gente saber é que o Dapper, apesar da gente falar o tempo inteiro em ORM, ele não é um ORM de fato. Ele é um micro ORM porque ele faz o que um ORM faz, mas algumas coisas ele acaba não conseguindo executar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tem alguns outros pontos, mas achei interessante trazer esses dois. Por exemplo, ele não consegue gerar modelo de classes e nem fazer cache de resultados. Então, é por isso que a gente acaba chamando ele de micro ORM e não de ORM de fato. Então, por quanto a gente vai utilizar o Dapper? Em que momento eu considero utilizar o Dapper num projeto que eu estou criando? Trouxe alguns exemplos de pontos também, tem outros que a gente pode levar em consideração, mas principalmente quando a gente busca desempenho, quando a gente busca uma performance para o nosso código e em que a gente vai escrever muitas consultas SQL. Então, a gente busca desempenho, a gente vai escrever muita consulta, então a gente quer facilitar esse processo e aí a gente acaba utilizando o Dapper e trazer essa solução para o nosso código. Acaba solucionando todo esse problema que a gente tinha lá no início, de tornar o nosso código mais simples, com uma performance muito boa e a gente consegue fazer esse processo de funcionar bem. Bom, então essa era a ideia, a gente apresentar o Dapper para vocês, mostrar como que ele pode ajudar a gente nesse processo, de fazer algumas operações com banco de dados, como ele pode facilitar e unir a questão da performance e do código mais simples. Espero que tenha conseguido despertar curiosidade em vocês em saber um pouquinho mais sobre essa biblioteca. E é isso. Conheça os cursos de programação da Alura. Tem Java, Python, C Sharp, PHP, .NET, Clojure e mais. Além dos cursos de computação com boas práticas e exercícios para fazer da sua paixão, a sua profissão. Vem estudar com a gente! E aí E aí E aí E aí